Música A cidade de Voltantim respirou a música caipira, a verdadeira música setaneja, a raiz, moda de viola, comidas típicas, gente bonita e de várias partes da nossa região, presente aqui nas remediações do Teatro Francisco Beranger. É a oitava, violeira, bem-vindo ao mundo da música sertaneja. Música É um sucesso, esse ano foi um sucesso como foi os anos anteriores, mas esse a gente fechamos com chave de ouro aí, com a dupla Cacique e Pajé, aqui na oitava, violeira, e parabenizar aí o pessoal da cozinha, né, do grupo São Gonçalo aí que preparou as comidas típicas, que o caipira gosta, vamos falar assim, né. Cacá, você participou, você é testemunha disso, né, foi um sucesso a oitava, violeira de Voltantim. Parabéns, e o sonho pra não morrer, tem que estar cutucando o poder público, tem que estar chamando as pessoas e convocando, e o programa Quitanejo também, que é um, só um aperitivo de tudo isso que está acontecendo aqui, um grande público que vai lá, está presente aqui, vai estar, esteve nesses três dias, né, Diamantino? Com certeza, os parceiros da gente, os grandes violeiros, tudo isso aconteceu, Cacá, por devido a gente ter essa amizade com todos esses parceiros, esses violeiros, né, vamos falar assim, né, não tem dinheiro que pague o que eles fazem por a música sertaneja, então isso é gratificante, obrigado. Vamos fazer uma dupla agora aqui, hein, chama o Modão Refrão, aquele que você cantou lá numa reportagem nossa, lá na Vila Garcia. Vamos cantar um pedaço de lá. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Ei, garoto, essa violeira é sensacional! A violeira, além de divertir, além da gente saborear pratos deliciosos, a gente está contribuindo para resgatar, não só resgatar, mas manter essa tradição que é tão rica aqui na cidade de Votorantim. Bom, a violeira tem se transformado a cada ano que passa em um evento importante e de sucesso. Um pessoal apaixonado, um pessoal que gosta do que faz, temos procurado dar a esse pessoal todo apoio possível, porque eu acho que quem administra tem que ter essa visão múltipla das coisas e olhar por todos os lados. E a violeira tem sido um evento muito importante, que eu tenho certeza absoluta que vai durar por muito tempo, porque ele representa na realidade aquela cultura que o povo gosta, que o povo participa. Então eu cumprimento todos aqueles que tiveram ações, que participação nesse evento e que continuem participando, porque isso representa exatamente a cultura popular. Essa dupla é show! E na oitava violeira vai ficar melhor ainda a Jéssica Santos e Jennifer, a dupla sensacional que visita a nossa cidade de Votorantim. E aí, Jéssica, seja bem-vinda à oitava violeira, você é uma das atrações de cara para abrir essa maravilha de evento aqui na cidade. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, Cacá, obrigada a todo o pessoal de Votorantim, né, pela acolhida. Prazer enorme estar aqui, né, Jennifer? Demais, a gente fica muito feliz com o convite, por estar aqui em Votorantim. Na cidade aqui é a primeira vez que a gente está vindo e a gente está feliz demais. Hoje em dia, graças a Deus, está melhorando, mas era difícil você achar jovens, ainda mais uma dupla feminina aí, defendendo a bandeira do Raiz também. E nós estamos aí, né? E dando instrumento também, junto, tocando viola, tocando sanfona. É isso aí, estamos felizes demais. Sucesso! Parabéns à oitava violeira. Recebe com muito orgulho a presença de vocês aqui. Muito obrigada, Cacá, obrigada a todos. Terminar cantando um pouquinho? Vamos! Vamos lá, qualquer refrãozinha, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Já tô cansada dessas modinhas que não cola De gente que não canta nada e só rebola Já tô cansada dessas modinhas que não cola Eu quero ver essa moçada tocar viola Ótimo, o Votorantim não é a primeira vez que tem esse evento Eu também já vi em outros Eu admiro até que continua mantendo essa coisa da viola É muito importante pra gente Falei com a Rosângela filha, agora eu falo com a dona Lucila Esposa do finado, saudoso, pardinho Um dos maiores sertanejos conhecidos no mundo Até hoje o povo canta e todas as duplas querem aquele som Que prazer receber a senhora aqui Tudo bem com vocês aí Eu venho agradecer por tudo que eu estou fazendo pela dupla, né? Estão fazendo, fizeram E tudo que nós temos, eu devo a eles Aí é o público nosso A cozinha, uma das melhores partes da oitava violeira Como que é o nome da senhora? Rosa Dona Rosa, responsabilidade total aqui pra atender esse público que tá aí, né? Olha lá, responsável lá, ó É? Esposa do bem-vindo Então tá joia E o que que a senhora tá preparando de gostoso aí? Sopa, vaca tolada Vaca tolada? É Vai dar pra todo mundo? Uh! É? Vai dar e sobrar, se Deus quiser Quantas horas de preparo, os ingredientes, deu muito trabalho isso aí? Ah, foi bastante Mas tá aqui desde uma hora, preparando Ah, então tá bom Muito obrigado, parabéns, hein? Vamos provar um pouquinho daqui a pouco E essa galera do churrasco aqui, como que é seu nome? Rafael Tudo bem, Rafael? Tudo bom, graças a Deus Mais uma violeira pra atender esse povo todo aí, nesses três dias de evento Sim, comida é bom, né? Sempre é bom O churrasco é mais... É a base de churrasco, né? Mais fácil do preparo do que aquela sopa vaca tolada ali, né? É mais fácil, mas se não tiver no ponto certo, o pessoal reclama, né? Ah, exatamente Tá macia, tá gostosa, tá temperada Tá temperada Tá uma delícia essa carne Então tá bom Show de bola violeira com esse evento, entre comida e muita moda de viola É muito bom, né? Vale a pena, né? É o resgate da cultura e das comidas típicas também, né? Sim Churrasco, que não pode faltar junto com a moda de viola? Churrasco não pode, brasileiro tem que ter, né? Ô, rapaz, o prazer é tudo nóis, tá aqui mais uma vez E ser recebido como estamos sendo recebidos por vocês, isso é gratificante Isso é uma injeção de ânimo pra que o Mojano e o Mojanin não parem aí no segmento da boa música raiz E no sentido dos tributos a Tonico Tinoco Receba carinhosamente o abraço, o beijão do Mojano E o abraço do Mojanininho Abraço a todos vocês, essa alta direção desse canal de TV Que é a colhedora das boas músicas sertanejas Porque nós estamos fazendo parte dessa família E o nosso muito obrigado por estar aqui nessa festa na Violeira, né? Violeira, festa violeira É, muito bonita essa festa, os organizadores estão de parabéns Deixamos o nosso abraço, o nosso convite Pra estar brilhantando essa festa com muito carinho Vamos lá Amei, amei, amei Não quero mais amar Porque chorei Quem eu amei Só me fez penar Que beleza! Maravilha! Olha a história da música sertaneja Raiz tá aqui, Mojano e Mojanininho Que prazer, a TV Botratim e a oitava violeira receberem vocês aqui Sucesso mais e mais, viu? Obrigado, obrigado Beijão pra todo mundo Tchau, tchau E no abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau